Pra você que gosta de festa, glamour, brilho e alegria, adivinhem onde eu estou? Dentro da limusine que chegou com quem? Com ele, Marquinhos, o cerimonialista, o que faz a alegria de todos os famosos, ele que organiza as festas, os eventos, como você está se sentindo hoje no lugar das pessoas que você faz feliz? No lugar inverso, né? Uma sensação, uma adrenalina, uma ansiedade. Porque eu, como organizo eventos, a ansiedade é maior, porque eu quero estar junto pra poder organizar, pra ver se está tudo certo. Na verdade, até onde eu pude organizar, eu consegui. Mas tem um certo ponto que você já não consegue mais, né? Mas, assim, é muito gratificante porque...